Você conhece brownie, não conhece? A versão branca do brownie, feita com chocolate branco, a gente chama de blonde. E é um blonde que nós vamos fazer aqui hoje. Para esse blonde, nós vamos utilizar chocolate meio amargo, manteiga, chocolate branco, ovos, açúcar, pistache triturado, cerejas em calda cortadinha, farinha de trigo, sal, extrato de baunilha e raspas de limão siciliano. Aqui é o seguinte, o extrato de baunilha, se você tiver condições de usar a pasta de baunilha ou a própria fava de baunilha, vai ficar melhor ainda. O pistache que eu estou utilizando, também você vai poder substituir por castanha do Pará, castanha de caju, qualquer outro tipo de castanha, bem como a cereja. Esses três ingredientes aqui, que são cereja, no caso pistache e chocolate, você consegue mexer um pouquinho, trocar uma coisa por outra aí que você goste mais. O restante não mexe, tá? O primeiro passo nosso aqui, vai ser juntar o chocolate branco com a manteiga. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Mas, você também pode derreter o seu chocolate branco separadamente, derreter sua manteiga separadamente, depois juntar os dois. Eu gosto de fazer os dois juntos. Então, vou colocar no micro-ondas. Sempre em potência média, entre 50% e 70%, de 30 em 30 segundos, de 40 em 40 segundos, para a gente não queimar o chocolate e não queimar a manteiga. Enquanto você estiver derretendo o chocolate com a manteiga, na batedeira você já vai poder colocar os ovos, juntamente com o açúcar. E vai colocar isso aqui para bater, até você obter uma mistura bem cremosinha. Vou pegar aqui. Aqui eu já tenho a minha manteiga com o chocolate derretidos e misturados, e os ovos com açúcar também batidos e cremosos. É isso daqui que a gente quer. Então, agora a gente começa a misturar os demais ingredientes. Antes de misturar, eu vou pegar aqui um bowl maior, porque a partir de agora, a gente já pode fazer na mão. Como o blonde é parente do brownie, a gente não quer que ele cresça demais. Então, eu usei a batedeira só para facilitar esse trabalho aqui dos ovos com açúcar. Pode ser na mão também. E, se a gente continuar a batedeira, tende a crescer mais e tende a ficar um pouco mais duro na hora que a gente colocar a farinha. O legal mesmo aqui é fazer na mão a partir de agora. E se você puder, desde o começo, fazer na mão, pode fazer também. Então, eu vou despejar aqui os ovos com açúcar. Vou misturar a minha manteiga com chocolate. E vou misturar isso aqui. Misturei aqui o chocolate. Agora, a gente já pode adicionar o sal e a baunilha. Mistura mais um pouquinho. E agora é só a gente ir acrescentando os demais ingredientes. Vou colocar aqui as raspas do limão e misturar. Posso colocar a farinha e agora a nossa massa vai começar a firmar e engrossar. Mistura bem aqui e os demais ingredientes. Então, a gente tem a cereja, o chocolate e o pistache. Então, eu vou colocar aqui o pistache. O chocolate e as cerejas. Vou trocar aqui a minha ferramenta de trabalho e voltar para a espátula. Por que que eu estou voltando para a espátula? Porque agora a gente adicionou várias coisas que são chocolate, o limão, a cereja que são em pedaços, né? E com o fuê não vai ficar legal de misturar. Então, mistura aqui. Mistura aqui. Olha como é que ficou bonita a nossa massa. Agora é só eu colocar numa assadeira. Eu já separei aqui uma assadeira. Essa daqui tem 30 por 35, mais ou menos, mas você pode fazer numa um pouquinho menor de 20 por 30 para poder o blonde ficar um pouquinho mais alto, tá? É, mais ou menos essas medidas aí. Aqui eu também coloquei um papel manteiga, untei embaixo do papel manteiga só para colar o papel e untei aqui nas laterais também para ajudar a colar o papel porque o meu forno tem um ventilador muito forte e ele tende a puxar esse papel aqui para cima do blonde e atrapalhar. Por isso que eu passei um desmoldante aqui para ajudar. Só por isso. Importante é que você deixe sobrando aqui para cima uma parte do papel que vai ajudar você a desenformar depois que estiver pronto, tá? Então agora é só a gente colocar aqui espalho aqui na minha assadeira e direto para o forno assim que o meu blonde tiver assado e frio eu volto aqui para te mostrar o resultado. Agora o meu blonde já saiu do forno eu já deixei ele esfriar e já cortei. como que você vai fazer para cortar o seu blonde tira do forno deixa ele esfriar um pouquinho só aí uns 5 minutos e leva direto para o freezer deixa ele lá no freezer uns 10 a 15 minutos para facilitar o seu trabalho para cortar e também para interromper a cocção para ele parar de assar no próprio calor. Quanto mais tempo você deixar na sua receita tem o tempo de forno mas quanto mais tempo você deixar mais sequinho ele vai ficar quanto menos tempo você deixar mais cremoso por dentro ele vai ficar aí você consegue regular qual é a cremosidade do blonde que você vai querer. Outra coisa importante na hora que a gente coloca a cereja o chocolate as coisas que são mais pesadas o pistache esses ingredientes tendem a ir para o fundo na hora que a gente coloca na assadeira então na hora de você fazer a apresentação do seu blonde você vira ele ao contrário que foi o que eu fiz aqui como você pode ver essa parte que você está vendo com o chocolate com a cereja com esses ingredientes essa parte é a parte de baixo do blonde então eu tirei virei o contrário tirei aquele papel que a gente colocou papel manteiga cortei e a parte de baixo os fundos é que são a apresentação do meu blonde eu fiz aqui dois tipos de apresentação um quadradinho e redondo que eu acabei de te mostrar mas está aqui de novo você pode fazer retangular formato de estrelinha formato de coração o cortador que você tiver aí você pode utilizar como essa é uma receita fácil de venda que eu falei que ia te mostrar o que você vai fazer agora você já pode pegar uma sacolinha como essa aqui um saquinho plástico coloca a etiqueta da sua marca se você já tem uma marca da sua empresa né se você já tem empresa ou o seu nome e coloca o seu blonde aqui dentro como eu vou fazer agora vou pegar aqui vou colocar meu blonde aqui dentro esse saquinho que eu tenho aqui é um saquinho bem bacana porque ele já tem uma fita adesiva aqui que eu posso tirar e ele mesmo já cola e aqui eu tenho o meu blonde já embalado outra opção que você tem para apresentar o seu blonde é polvilhar açúcar de confeiteiro por cima pode colocar uma camadinha de açúcar e queimar para fazer um brulê pode pegar chocolate derrete tempera o chocolate e faz uns riscos de chocolate em cima você pode banhar esse blonde no chocolate tem várias opções para você trabalhar pode fazer recheado corta ele faz uma camada mais fina pega duas bota um recheio e junta os dois passa no chocolate também tem inúmeras formas de você apresentar e vender essa receita que é realmente deliciosa e bem fofinha você vai perceber que ela é bem macia tá então eu espero que você tenha gostado dessa receita faz e vende como é essa receita faça e venda e eu espero que você tenha gostado faz aí eu quero ver o resultado do seu trabalho